Tilton, já estamos ao vivo, tá? Obrigado, Márcia. Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Nós estamos mais uma vez na casa de Jorge Nehamaia para uma reunião pública. Nós queremos dar as boas-vindas a todos que estão conosco aqui na plataforma do Zoom ou que estão assistindo neste momento pelo YouTube. Ao mesmo tempo que damos também as nossas boas-vindas àqueles que assistirão mais tarde no canal do Centro Espírita Jorge Nehamaia no YouTube, onde a palestra ficará gravada para ser acessada mais tarde. Então, nós lembramos a todos que estão aqui participando que, como essa atividade ficará gravada, aqueles que não se sentirem confortáveis com a exposição podem desligar a câmera e ficar à vontade. Nós lembramos que as nossas reuniões públicas estão sendo realizadas virtualmente às quartas-feiras, às 20 horas, e até o mês passado estavam sendo realizadas também às quintas-feiras, às 15 horas. Mas, a partir de amanhã, iremos retomar as reuniões públicas de quinta-feira, às 15 horas, no regime presencial, em nossa sede, na sede do Centro Espírita Jorge Nehamaia, na Rua Barão de Cotejip, 599, em Vila Isabel. Estão todos convidados. Nós vamos, então, passar as nossas atividades de início, da nossa reunião, propriamente dito, e vamos aqui projetar uma página onde nós podemos... onde nós vamos fazer a nossa leitura inicial. E a gente pede aqui para a nossa amiga Áurea fazer a leitura inicial da nossa página da noite de hoje. Áurea, você está em mute, hein, Áurea? Ah, mas eu abri, ela fechou. Boa noite, queridos amigos. Vamos ler uma página do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles. O Divaldo Franco é o médium e a mensagem é 122. Em qualquer circunstância, mantém-te tu mesmo. Não te apresente superior ao que... Não te apresente superior ao que te subestime a ponto de parecer o que não sejas, anelando por uma posição melhor. Empenha-te para lográ-la, descobrindo imperfeições, luta por ti aprimorados. Mente todo aquele que exibe dotes que não possui, quanto o indivíduo que os esconde e os nega. Ser autêntico é forma de adquirir dignidade. A ascensão é menta para todos. Quem hoje triunfa começou a batalha antes. Quem está combatendo, logrará a vitória depois. Não te constranjas por seres um espírito em provação. Os amigos de hoje atravessaram oportunamente o caminho por onde agora seguem os teus pés. Graças a Deus. Muito interessante a mensagem, não é? No fundo, fala da verdadeira humildade, não é? Vamos, então, para a nossa preparação, realizar uma prece onde nós buscamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pedindo ao Senhor da vida, ao nosso Mestre Jesus, que possa nos ajudar nos caminhos que estamos percorrendo aqui na Terra, onde buscamos aprender a sentir, aprender a perceber a magnanimidade do Teu amor, Senhor, para com todos nós. Queremos também, Mestre, nos desculpar se perante os obstáculos nós nos desanimamos. Queremos também te pedir perdão se deixamos nos abater pelas provas. Que possamos te ver, Mestre, nos momentos não só de alegria, de satisfação, de realização, mas também te ver na prova, também te ver na oportunidade de reerguimento, na oportunidade de progresso. Pedimos, Senhor, que Tua misericórdia envolva todos nós, envolva os nossos lares, ajudando-nos nas nossas lutas interiores. Queremos pedir também, Senhor, que olhe por aqueles que estão passando por dores maiores, que olhe por aqueles que estão nas ruas, nos hospitais, nas penitenciárias, ou que se deixaram envolver pelo desânimo e traçam para si próprios caminhos obscuros. Ajuda, Senhor, a nossa humanidade a refletir, ajuda-nos a limpar a nossa alma dos detritos mentais, dos sentimentos desequilibrados que ainda possamos carregar. Ajuda-nos, Senhor, a carregar o nosso fardo com alegria, ajuda-nos, Senhor, a tolerar as dificuldades do nosso próximo. Ajuda-nos, Senhor, com as nossas próprias dificuldades. Nós precisamos de Ti, Mestre, e nos encomendamos ao Teu amor. Por isso, te pedimos que fique com isto. Em particular, te pedimos que fique com nosso irmão Eduardo, ajudando, amparando, através dos seus mentores, no desempenho da tarefa de hoje e de amanhã. Obrigado, Senhor, e nos permita, mais uma vez, iniciar a reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus. Queridos irmãos, nós temos hoje aqui nosso companheiro Eduardo Henrique, do Centro Espírita Jorge Nehamaia, mais uma vez, pela alegria nossa, nos falando do tema Servir Silenciosamente. Eduardo, é contigo um bom estudo. Obrigado. Vou compartilhar aqui a tela. Boa noite a todos. A gente vai fazer esse trabalho na noite. Esse trabalho eu queria contar para vocês que a gente começou ele a partir de uma mensagem. Aqui na tela vocês têm pelo título do trabalho, do Vinha de Luz, mas a mensagem original do livro Vinha de Luz, a mensagem de número 4 do livro Vinha de Luz, o título dela é Em Silêncio. Só que ao invés da gente usar a palavra Em Silêncio, nós fizemos uma adaptação no tema e colocamos Servir Silenciosamente. Eu queria dizer a vocês que sempre quando a gente pega esses livros da série evangélica, a gente gosta de fazer uma rápida divulgação, ainda mais quando é estudo gravado, a gente gosta de fazer a divulgação da série completa. A série completa consta do livro Caminho, Verdade e Vida, do Pão Nosso, do Vinha de Luz e do Fonte Viva. Lembrando que até mais ou menos, isso aí é mais ou menos, 1969, todos os livros da autoria em que Chico Xavier foi médio, ele fazia a cessão dos direitos autorais para a Federação Espírita Brasileira. E aí, a partir de 1969, ele pulverizou por outras instituições essa questão dos direitos autorais. Por conta disso, o outro livro que também tem o mesmo formato de 180 mensagens, cada um desses livros tem 180 mensagens, cada mensagem é um versículo do Novo Testamento. Então, esse último livro aqui dessa série, que tem o mesmo formato, é o Palavras de Vida Eterna, que tem os direitos cedidos para a comunhão espírita cristã de Uberaba. É interessante a gente pensar, por exemplo, quando a gente pega a Federação Espírita Brasileira hoje, eles chamaram de coleção Fonte Viva, e essa coleção Fonte Viva também consta um outro livro chamado Fez Ceifa de Luz, que é um livro um pouquinho menor, mais estreito, que não atende esse formato das 180 mensagens. Ao invés de ter 180 mensagens, tem 65 mensagens. Mas, como outros tantos livros que também atendem esse mesmo critério de mensagens que são trazidas dentro de um versículo do Novo Testamento, e aí, a partir desse versículo, a gente tem a análise e o estudo dessa mensagem. Enquanto a gente pega essa mensagem do estudo da noite de hoje, o que a gente tem assim de interessante? É que essa mensagem foi baseada num versículo da carta de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 6, versículo 6, que diz assim, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. É muito, muito interessante a gente poder parar para pensar, e eu trouxe aqui assim, para a gente poder se localizar, eu trouxe aqui as localidades, cidades em que Paulo de Tarso, ele começa a sua segunda viagem em Antioquia, e aí ele vai para Tarso, para Derme, para Lístra, para Icônio, Antioquia, Troade, Filipos, Anfílipos, Bérea, Tessalônica, Atenas, Coríntios, Éfeso, opa, Éfeso. Aqui está a cidade que nós estamos tratando a carta para os Efésios. É interessante que quando ele pega essas mensagens, Paulo de Tarso escreveu as mensagens, e aí a gente vê várias situações, tem mensagem para os Coríntios, tem mensagem para os Fessalonicenses, tem mensagem para os Filipenses, quando ele pega algumas dessas mensagens, é interessante a gente perceber uma característica dessas mensagens, porque essas mensagens são enviadas, e aí a gente precisa, obviamente, recorrer um pouquinho, voltar um pouquinho dentro da história, para a gente poder perceber a importância do grego, porque, não obstante, a gente está falando de um domínio do Império Romano praticamente em todo o entorno do Mar Mediterrâneo, constituindo o que eles chamavam do Mar Mediterrâneo, eles, de uma maneira prepotente, até arrogante, eles diziam de Mare Nostrum, era o mar que era deles, porque eles tomaram conta de toda a volta praticamente, só no cantinho lá superior da África que eles não conseguiram tomar, mas também já não tinha nenhuma importância econômica naquela época, não tinha nenhuma importância, vamos dizer assim, para o mundo, entre aspas, naquela época, mas é interessante a gente perceber que a língua falada no Império Romano, a língua do Império Romano é o latim, por um lado, a língua dos romanos é o latim, e aí, quando eles começam a construção desse Império Romano, começam a tomar os demais localidades, quando eles passam pela Grécia, a cultura helenística, a cultura da Grécia era tão poderosa, mas tão poderosa que, a partir dali, daquele local, a língua que é falada já não é mais a língua romana, não é mais o latim, a língua que é falada é o grego, tanto que, quando Jesus traz os ensinamentos, Jesus diz assim para a gente, as coisas em hebraico, lógico, porque quando você olha também na localidade da Palestina, quando você vê o reino que tem lá, o reino do norte, sendo o reino de Israel, que falava-se aramaico, que falava-se hebraico, que falava-se e entendia-se grego, quando você pega o reino do sul, que é o reino chamado Judéia, que aí sim falava principalmente o hebraico e também se falava e entendia o grego, quando você pega os ensinamentos de Jesus, Jesus não podia, não podia simplesmente trazer os ensinamentos em aramaico, porque se ele fizesse todos os ensinamentos em aramaico, ele seria compreendido no reino de Israel, mas não seria compreendido no reino de Judá. E aí ele traz os ensinos em hebraico e esses ensinos são registrados e são comentados a partir daí, a partir do momento que se transformaram em evangelho, aí Jesus já partiu, nós já temos o advento de Paulo de Tarso, já temos o cristianismo sendo espalhado por toda essa comunidade, por todas essas comunidades, por intermédio dessas viagens de Paulo e outros trabalhadores cristãos, a língua que era utilizada era o grego. E aí a gente percebe uma coisa interessante, que o poder daquela língua grega e daquela cultura helenística fazia e fez com que algumas cartas de Paulo tivessem objetivos locais, objetivos de reconstrução, objetivos de implantação ou reimplantação de costumes, porque os cristãos eram pessoas como nós. da mesma maneira como nós muitas das vezes temos dificuldades de seguir os ensinamentos do Cristo, a gente vê de maneira muito clara que aqueles irmãos também tinham aquela dificuldade e aí eles eram muitas das vezes levados aos hábitos, aos costumes helenísticos. Mas quando a gente pega essa carta para os Efésios, Éfeso, que era essa localidade aqui, que era um porto na região hoje chamada Turquia, Éfeso apesar de ter toda a cultura helenística tomando conta, essa carta aos Efésios é uma carta que é chamada de carta universal, é uma carta que toma um aspecto, muda o aspecto dela de um aspecto simplesmente local, de um aspecto para judeus apenas ou para gentios ou entende? Ou quem eram os gentios? Os gentios eram chamados não-judeus, então ela não é simplesmente uma carta para judeus ou para não-judeus, ela passa a ter o cunho de uma carta universal. Diz-se, inclusive, que essa carta ela ganha o potencial de ser uma voz de inspiração para nós nos dias atuais. Quando a gente diz assim dias atuais, vamos tentar entender o que significa dias atuais. 1940, 1950, 1960, 70, 80, 2000, 2010, 2020, 2030, 2040, é o tempo todo. A carta serve para nós a qualquer tempo, a qualquer hora, a qualquer minuto, a qualquer momento que a gente pegar uma mensagem como essa, a gente vai falar assim, uau, essa mensagem foi escrita para nós ontem à noite. Entende? É como, a gente aqui está, o Gil está deixando a tela, eu não estou vendo como é que está a tela do computador, mas eu não sei se vocês estão vendo todo mundo junto, só eu estou aparecendo, mas não importa, eu queria dizer a vocês que da tela do meu computador eu estou vendo aqui uma companheira Célia, que é responsável pela leitura de textos num grupo de estudo, e ela tem entre aspas uma característica que as mensagens que são tiradas parecem que são tiradas que ela fala assim, gente, se era para a carapuça servir, serviu, então as mensagens para os reféges é nesse nível, a gente lê a mensagem e fala assim, gente, isso daqui foi escrito para mim, olha isso, gente, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, ou seja, essa carta, essas mensagens, ela passa a ter um apelo e uma aplicação universal, essa mensagem ou esses conteúdos dessas mensagens, eles passam a servir para a gente como ponto de desenvolvimento espiritual, para a gente poder aprender a participar, para poder viver melhor na vida em comunidade, para a gente poder viver no dia a dia, para a gente poder seguir os conceitos cristãos. E aí, é justamente essa que vai ser a situação, porque o nosso companheiro Emmanuel, ele vai retirar dentro dessa mensagem, justamente essa situação do cunho universal, do cunho de indicação de comportamento e modelo de trabalho para cada um de nós no dia a dia. É isso que ela vai fazer conosco. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer simplesmente o seguinte, como nós sempre temos feito, nós vamos trazer a mensagem, cada uma das linhas dessa mensagem, e vamos trazer uma imagem, e vamos trazer alguns comentários de coisas do nosso dia a dia. Ele começa, Emmanuel, falando assim, se sabes, atende ao que ignora sem ofuscá-lo com a tua luz. Eu lembrei, nesse momento aqui, quando eu li essa parte aqui, eu lembrei de uma vez, quando eu estava entrando na faculdade, lá na década de 70, no final da década de 70, e aí eu entrei na faculdade, e aí eu estava numa aula de cálculo, e aí o professor entrou na sala de aula, todo poderoso, e aí ele pegou e falou assim, eu quero dizer para vocês que 70% da minha turma é reprovada. Eu olhei aquilo, eu e todos os alunos, a gente morreu de medo, mas agora já se passaram mais de 40 anos, e passados mais de 40 anos, eu olho para aquele professor e fico pensando assim, por que cargas d'água que eu não tinha, lá na década de 80, o conhecimento e a experiência de vida que eu tenho agora, nos anos de 2020, em 2022? Porque a vontade que dava para falar para o nosso companheiro era perguntar para ele assim, meu amigo, querido, o que você está fazendo aqui? Você está aqui para reprovar as pessoas ou você está aqui para ensinar as pessoas? É interessante a gente perceber isso. E o Emmanuel consegue dar essa sacada, porque ele diz assim, se você sabe, faz o seguinte, vai na direção daquele que não sabe, vai na direção daquele que não sabe, mas não é para você ir na direção daquele que não sabe, eu sou o rei da cocada preta, não, você vai na direção daquele que não sabe, com o intuito, com o objetivo de fazê-lo aprender. Eu coloquei aqui no caso a imagem de uma professora, detalhes mínimos, a professora está aqui com um sorriso, igual a pinto do lixo, ela está assim, por quê? É o sonho, acho que assim, eu imagino, eu imagino, o sonho de qualquer professor, você imagina você dando uma aula, né, Célia, todos os alunos de repente fazem assim, levantam a mão querendo participar do que você está falando, é porque você está conseguindo tocar aqueles corações, isso não tem preço, tá? Então a professora está aqui, ela está em êxtase, né, essa foi o objetivo, eu poderia ter trazido Jesus para a presença desse trabalho, mas eu quis trazer para nós a questão para 2022, para a gente poder perceber a satisfação e a alegria que dá dentro do nosso coração quando a gente consegue fazer isso que está escrito aqui dentro da mensagem, da gente ir na direção daqueles que não sabem, sem parecer maior, sem ser maior, mas para poder transmitir para aquelas pessoas, para aqueles alunos, para aqueles companheiros, para aqueles nossos amigos, para aqueles nossos irmãos perante Deus, para a gente poder transmitir para eles o que a gente tem de melhor dentro de cada um de nós. E aí o Emmanuel, que já começou a mil por hora, ele continua falando a respeito desse trabalho da gente conseguir servir aos nossos semelhantes, e aí ele diz assim, se tens, ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com a tua posse. Sensacional, porque o que eu pensei aqui nessa imagem foi o seguinte, que quando a gente vai ajudar o nosso semelhante, a gente precisa ter a delicadeza equivalente à delicadeza de segurar um passarinho nas mãos. Olha, eu já fiz palestras em bastante, um bom número de centros espíritas, já conversei com muitos companheiros, e até hoje eu não tive a oportunidade de conversar com algum companheiro que já tenha tido a experiência de segurar o passarinho na mão, do passarinho vir comer na mão dele. Eu quero dizer a vocês que eu já tive experiência na minha vida de ver o passarinho chegar perto, de o passarinho não se assustar com a nossa presença, meu avô, por parte de mãe, só para vocês poderem ter uma noção, ninguém sabe disso, mas lógico que ninguém sabe disso, mas hoje, por exemplo, seria o aniversário de 127 aninhos do meu avô, que já foi embora, meu avô, que tem o nome Edson, e vovô Edson nasceu em 4 de maio de 1895. Então, é uma data impressionante, porque o vovô Edson gostava tanto de... Ai, meu Deus, como é que era o nome daquele passarinho pequenininho, rolinha, aquele marronzinho, né, então ele comia biscoito creme cracker, aí ele não comia os farelos, ele quebrava o creme cracker assim na mão, deixava cair farelo, aí ele ia lá no quintal, jogava para as rolinhas, e na hora que ele chegava, ele jogava assim, elas me posavam perto dele, né, então isso são experiências assim muito legais, mas eu estava pensando da seguinte maneira, eu estava pensando que tem que ser até mais do que isso, tem que ser, você fazer as coisas para as pessoas com uma delicadeza tão grande, mas tão grande, como se fosse segurando um pássaro para comer nas suas mãos, é isso que a gente precisa ter, essa é a nossa postura de auxiliar, ajudar os nossos irmãos em humanidade, seja no campo material, seja, daqui a pouco nós vamos falar muito dessa parte material, né, vamos falar muito do nosso projeto Gotas de Esperança, né, do nosso Centro Espírita Jorge Niemeyer, mas aqui nesse momento eu não estou pensando só no que diz respeito ao atendimento das questões materiais, não, eu estou falando também no que diz respeito dos atendimentos, no que fala, né, das questões espirituais, é na evangelização, seja na hora da gente encontrar com uma pessoa no meio da rua e conversar com essa pessoa, porque nós temos, assim, dezenas de exemplos a respeito da situação, tá, mas o tempo urge, nós temos que continuar, né, mas é para a gente poder sentir isso, que mesmo que seja num atendimento fraterno, num diálogo fraterno, que seja numa conversa com um amigo, ou telefone, em qualquer momento que seja, a nossa postura, a nossa delicadeza, deve ser a delicadeza equivalente a essa imagem que foi colocada aqui para a gente. E aí, ele diz assim, se amas, não firas o objeto amado com tuas exigências, né, não firas o objeto amado com exigências, né, para quê? Eu lembrei, botei essa imagem, né, para a gente colher, né, essa imagem ofertando o nosso sentimento, ofertando o nosso coração, né, que é a imagem que diz respeito à nossa questão de sentimento, né, todo mundo sabe disso, né, todo mundo fala assim, ah, eu tenho um sentimento tão bom por você, a pessoa pega e bota a mão no coração, tá, é assim que a gente funciona, né, quando a gente tem um sentimento muito bom por uma pessoa, a gente bota a mão no coração, tá, não é, o sentimento não está no coração, tá, claro que o sentimento, ele não está no coração, mas ele se expressa energeticamente dentro do nosso coração. e aí, quando eu olhei isso, eu pensei nas palavras paciente, brando, na palavra não desdenha, eu pensei na passagem, né, de Paulo de Tarso, quando ele diz que a caridade, né, todo mundo sabe, né, se eu não tiver a caridade, se eu não tiver o amor, né, o que que vale, né, ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, o que que adianta, né, a caridade, ela é paciente, ela é branda, bem-fazeja, né, e aí ele vai discorrer, não vamos falar aqui sobre toda aquela passagem da caridade, todos nós conhecemos, tem até música, né, falando exatamente, transcrevendo toda a passagem evangélica, né, nós não vamos nesse momento descrever, mas vamos nesse momento perceber e sensibilizar cada um de nós na direção desse sentimento, da maneira como a gente está querendo, né, passar esse conteúdo pra gente. E aí ele pega, diz assim, se pretendes curar, não humilhes o doente, né, a gente cura, tá, mas a gente precisa lembrar que nós também temos as nossas doenças. Então, quando a gente pensar em ajudar, quando a gente pensar em levar algum tipo de ajuda a alguma pessoa, que a gente possa ter na nossa cabeça, quando eu estava preparando esse trabalho, eu recebi, né, dentro do, mas eu não vou lembrar agora, né, se foi por WhatsApp, se foi por Facebook, né, não sei, né, mas foi por uma dessas mídias sociais, eu recebi essa imagem aqui, que todos nós sejamos curados, cada um onde mais precisa, pra gente poder entender e compreender que, se por um lado a gente cura, por um outro lado a gente é curado. Eu estava vendo um vídeo, né, que diz que quando você faz um ato de amor em relação a uma pessoa, você libera, é a ciência, não é achismo, a ciência já mediu isso, né, quando você faz um ato de amor em relação a uma pessoa, você cria dentro de você uma liberação hormonal de ocitocina. Aí o que acontece? A pessoa que recebe aquele ato de amor, ela libera dentro do seu organismo ocitocina. E acreditem, as pessoas que assistem a um ato de amor, também liberam dentro do seu coração a ocitocina. Por isso que, às vezes, é interessante a gente registrar o ato do amor, é interessante a gente registrar, ouçam como é, com ouvidos de ouvir, como Jesus falava, a importância que existe em a gente fazer as coisas espontaneamente, e se alguém vir, não tem problema se alguém vir, porque quando Jesus falava e fala a respeito desse ser vir silenciosamente, a respeito desse trabalho silencioso, esse silencioso é no que diz respeito à autopromoção, e não no que diz respeito a que outras pessoas pudessem ver ou não ver, porque se fosse no que diz respeito a outra pessoa ver ou não ver, então o próprio Jesus seria o primeiro que estaria quebrando a regra, porque, afinal de contas, o tempo todo ele estava fazendo amor, estava passando toneladas de carinho, de caridade em relação a toda a humanidade terrestre, e com toda certeza tinha um monte de gente perto dele, olhando o que ele estava fazendo. Então o problema do servir silenciosamente não é uma questão de ordem física, não é uma questão de ordem material, é uma questão de ordem interior, que a gente deve fazer as coisas e entender o que a gente está fazendo. Por isso, essa questão de se pretende escurar, não humilhe o doente. Me lembro de um caso, daqueles que a gente passa na nossa vida, que uma vez um companheiro chegou, conhecedor da doutrina espírita, e aí ele chega e diz assim, para uma pessoa que estava muito doente, ele chegou para ela e falou para ela assim, olha, eu sei que você está muito doente, mas acredite, a morte não existe, a vida continua, e mesmo que você morra amanhã, você vai ter a oportunidade de se encontrar com aqueles que já partiram e antecederam na pátria espiritual. Quando ele falou dessa forma, a gente olhou e falou assim, meu Deus, para, doutrina espírita não é para isso. Claro que nós temos esse conhecimento, claro que a gente entende esse conhecimento, mas não é para isso a doutrina espírita. A doutrina espírita não é para a gente passar o rodo em cima daquela pessoa que está precisando de ajuda. Não é para isso a doutrina espírita. A gente precisa, sobretudo, e por isso a gente começou esse slide tratando o assunto, precisa lembrar que, se o outro está e precisa ser curado, nós também precisamos ser curados. Nós precisamos lembrar que, às vezes, se o outro tem uma doença visível, nós, às vezes, temos doenças que não estão visíveis. As nossas doenças, às vezes, são invisíveis. Às vezes, são doenças muito mais graves do que a doença que a outra pessoa tem, porque, às vezes, a pessoa tem uma doença só material. e, em contrapartida, às vezes, a nossa doença é uma doença de ordem moral, é uma doença de ordem de não conseguir entender que a gente precisa viver de uma maneira melhor a lei do amor em todos os aspectos que a gente puder dar no nosso dia a dia. E aí, Emmanuel continua dizendo assim, se queres melhorar os outros, não maldigas ninguém. E aí eu fiquei pensando nessa ideia aqui assim, da gente, daquela passagem do Albert Schweitzer, que ele diz assim, dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única maneira de influenciar os outros. E aí pensei na oportunidade que a gente tem de ensinos, e aí eu botei aqui pai e filho dentro dessa imagem, essa imagem maravilhosa, as imagens que eu coloco elas não são escolhidas à toa, não, tá? Cada imagem, cada imagem é escolhida minuciosamente para a gente poder recolher conhecimentos e pensar nas metáforas do dia a dia. Toda vez que a gente vê as ondas do mar, que a gente possa entender que nós nascemos da água, como Jesus falou com Nicodemus, para a gente poder lembrar do mar em que as ondas vêm e as ondas voltam, para a gente poder ligar com a encarnação. Encarna, desencarna, encarna, desencarna. A imagem, para a gente poder ver Jesus ao fundo, para a gente ver o sol, para poder lembrar e remeter o nosso pensamento a Jesus falando conosco, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue jamais andará em trevas. Para a gente poder olhar que existe um irmão, entre aspas, que é o maior, mas existe um irmão que, entre aspas, é o melhor, é o menor, mas muitas das vezes é este daqui que vai ensinar este que está aqui. Para a gente poder, sabe aquele negócio do menos? Vamos baixar um pouco a bola. Me lembro de um amigo nosso, muito querido, que ele estava brincando com o filho, o filhinho dele, no caso, também se chamava Eduardo, Eduardo, mas não era eu não, nem eu era o pai, nem eu não era nem o pai, nem eu era o filho, é um amigo meu mesmo, não vou dizer o nome, porque não cabe o caso, mas era um amigão nosso. E aí, esse amigo nosso, esse companheiro aqui, existe possibilidade até do Gilton conhecê-lo, por isso que eu vou omitir o nome dele, porque ele trabalhou na Embratel lá na década de 80, então era amigo nosso lá daquela época, tá, Gilton? E aí, esse amigo nosso, ele pega e fala assim para o filho, Duda, vem cá, Duda, ele chamava o filhinho dele de Duda, né, vem cá, Duda, vamos brincar aqui na rede, ele era dono destino, e aí ele deita na rede, brinca, bota o filho no colo, assim, aí fala para o filho assim, filho, vamos brincar de dirigir, aí o filho falou para ele, vamos, papai, o filho começou, vai, papai, e aí o filho começou, sai da frente, papai, sai da frente, aí eu, nisso ele, vamos brincar de outra coisa, né, porque essa é a situação, né, naquele momento, a gente conseguiu perceber, né, ele conseguiu perceber de maneira muito grave o quanto que o filho estava ensinando a ele por aquele entendimento, pelaquela situação que ele estava passando. O filho estava dizendo assim, pai, olha como é que você divide, pai. Para a gente poder ver que, às vezes, são os filhos que nos ensinam e não nós que ensinamos os nossos filhos. E aí, em outro momento, ele diz, e aqui é assim, isso daqui eu vou contar para vocês, que essa imagem aqui é uma imagem do Gotas de Esperança. Não se equivoquem que a imagem seja apresentada assim, ao vivo, mostrando o rosto deles. Mas eu queria dizer a vocês que a gente tem tido sempre a oportunidade de conversar diretamente com eles e a gente pega e diz assim, ah, mas fica tranquilo, me lembro de mais de uma vez que falaram isso para a gente, fica tranquilo que eu vou botar um vídeo e eu vou tirar uma foto, vou filmar você, mas eu vou botar uma tarja negra em cima. Aí eles viram para a gente e falam assim, não, tio, não bota tarja, não, eu quero aparecer no vídeo. E eles dizem, mas o seu vídeo vai para outras pessoas. Não, não tem problema, não. Eles não têm, muitas das vezes, eles não têm receio de se mostrarem, sabe? Não têm subterfúgios, não têm... Esses quatro companheiros aqui, eles podem ser encontrados por qualquer um de nós. Eles ficam localizados, eles ficam lavando vidros dos carros ali num sinal perto da UERJ. E a gente parou com o carro assim para poder entregar, no caso aqui nós estávamos distribuindo naquele momento uns pequeninos panetones que nós recebemos de doação, mini panetone, panetone pequenininho, bem pequenininho, não é aquele panetone bonitão, não, é aquele panetone pequenininho. E aí a gente foi passando perto daqueles irmãos e a gente, no dia que a gente foi fazer essa entrega, nós tivemos umas experiências sensacionais em que a gente teve a oportunidade de reviver o ensinamento evangélico, correndo na veia como se fosse uma vacina, como se fosse uma injeção, como se fosse um soro sendo aplicado na nossa veia, porque ele chega e Jesus, dentro do Evangelho, lá no capítulo 7 do Evangelho, Bem-aventurados os pobres de espírito, quando fala a respeito do orgulho e da humildade, que lembra da gente, lembra para a gente que quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e infeliz como a ele que você está atendendo, para a gente poder lembrar o tempo todo, baixa a tua bola. E aí aqueles irmãos que a gente estava presenciando, não foi nesse ponto, foi num ponto anterior, que a gente chama, o Renato teve a oportunidade de visitar, a gente chama, de maneira popular, na Cracolândia, e aí nós paramos o carro perto da Cracolândia, e eu quero dizer a vocês que eu tinha cinco panetones para entregar na Cracolândia, e mais de 30 companheiros vieram na nossa direção. E aí eles cercaram o carro, e na hora que eles cercaram o carro, eu olhei para eles e falei para eles assim, gente, calma, todos ficaram em silêncio. E aí eu disse para eles assim, eu queria falar para vocês que eu só tenho cinco panetones, que na realidade eu não tenho cinco panetones, na realidade eu tenho cinco mini panetones. Mas eu quero dizer a vocês que Jesus cuida de todos nós, e que da mesma maneira que na Santa Ceia ele dividiu o pão e o vinho, eu queria convidar vocês a neste momento pegar estes panetones que aqui estão, estes mini panetones, e vocês poderem levar estes mini panetones e dividirem entre vocês todos da mesma maneira como Jesus ensinou para a gente. E eu queria dizer a vocês que é de embargar a voz que naquele momento, 30 ou até mais já se tinham reunido naquele momento. a gente teve a oportunidade de entregar o panetone na mão de algum deles e alguns deles, junto com os demais, foram caminhando todos juntos em total silêncio, em total sentimento de serenidade, indo na direção do lugar onde eles se localizam, eles se distribuem, e eu acredito piamente que eles foram dividir o panetone. E eu queria dizer a vocês que quando eu cheguei nesse sinal aí, eu tinha quatro panetones para entregar, e aqui no caso tinha quatro meninos, mas aí eu também tive a oportunidade de virar para eles e dizer para eles assim, vocês têm família? Eles disseram para mim assim, temos. Lá em casa eu tenho minha mãe, meu irmão, minha irmã, e aí cada um foi dizendo aos seus familiares e nós fomos conversando com eles, e aí foi assim uma coisa muito rica, porque eu já tinha vivido aquela situação anterior, e aí eu peguei, virei para eles, falei para eles assim, olha, hoje é véspera de Natal, eu sei que vocês devem estar com fome, mas eu queria falar uma coisa para vocês, não come o panetone agora não, leva esse panetone para na noite de hoje, na hora da ceia, vocês poderem dividir com todos os familiares de vocês esse mini panetone. E aí eu, eu tinha que tirar a foto, porque, eu pedi para tirar a foto, porque eu vi, assim, ao vivo e a cores, cada um daqueles irmãos, aqui no lado, vocês vão perceber que tem umas, são bolsas, são bolsas, sacolas, mochilas, onde eles guardam os pertences deles, e eu queria dizer a vocês que eles pegaram esses mini panetones e guardaram dentro das sacolas, fazendo exatamente aquilo que a gente estava falando. ele diz assim, tem cuidado na tarefa que o senhor te confia. Eu pensei nesse brilhante para a gente poder entender que esse trabalho de amor e caridade que a gente faz, ele tem a importância de uma, de um diamante, ele tem a importância de um brilhante, ele tem a importância de uma joia rara, porque é de uma delicadeza, é uma coisa de uma importância enorme que a gente precisa agregar no nosso dia a dia. Só que, muitas das vezes, infelizmente, a gente, quando vai trabalhar, a gente vê Emmanuel colocando para a gente, é muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo procurando o apreço do homem. Olha aqui, reparem que, quando Emmanuel fala isso, Emmanuel está jogando pesado, pelo amor de Deus, ele está jogando pesado. E por que ele está jogando pesado? Ele está jogando pesado porque a gente tem que conseguir perceber que é o famoso baixa a bola, baixa a tua bola, quando você diz assim, já vi isso acontecer, outro dia eu estava conversando com um grupo de pessoas, aí eu falei assim, não, porque mentir todo mundo mente. Aí uma companheira virou e falou assim, eu não mento. Aí todo mundo virou para ela e falou, o pessoal que estava junto falou assim, acabou de mentir, acabou de contar a primeira mentira. Então, é para a gente poder ver essa situação, que às vezes quando a gente se acha, começa a se achar, Emmanuel vem aqui dizendo para a gente assim, baixa a tua bola, vamos mais devagar com esse negócio. Então, por isso que ele joga pesado, dizendo que todos querem servir à vista. Não é porque todos queiram servir à vista, não é porque a integralidade dos seres queira servir à vista, é porque dentro da nossa humanidade terrestre, ainda existe uma quantidade de pessoas muito grande que ainda fica querendo servir à vista. É isso que Emmanuel está tentando fazer. E aí, ele pega, fala assim, difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. E aí, lógico, pelo amor de Deus, eu pensei aqui num Francisco de Assis, eu podia ter pensado em outros irmãos, eu podia ter pensado num Pedro que começou o trabalho na casa do caminho, mas que, de maneira sensacional, recebe o ensinamento de Jesus falando a respeito da importância de você passar o alimento espiritual, porque Jesus diz para ele, apacenta as minhas ovelhas. Nós temos conversado com alguns irmãos, muitos irmãos não sabem disso, porque pensam que a palavra apacentar, como ela tem uma palavra, uma sonoridade muito semelhante à paz, a pessoa pensa que apacentar é levar a paz, mas apacentar é do latim passere, que é o verbo que fala a respeito da pastagem. Então, Jesus não está chegando para Pedro e está falando para Pedro, vamos pastar, não, não é isso, não, ele está falando para Pedro oferecer o alimento, lembrar de oferecer o alimento espiritual. Pedro, na implantação da casa do caminho, ele não consegue perceber isso, ele acha que o trabalho da casa do caminho é apenas o trabalho de alimento, da parte material, de alimentar e de cuidar dos irmãos. Mas é importante que a gente perceba, e Paulo que traça, entende isso de maneira muito interessante, que não é suficiente que a gente precisa juntar a compreensão, a vivência do evangelho no nosso dia a dia, porque aí nós não apenas estamos cuidando da parte física, da parte material, mas também estaremos cuidando da parte da ética e da moral que Jesus ensinou e veio ensinar a cada um de nós. Poderia ter trazido a imagem de um João Batista, né, João Batista com a sua sabedoria sensacional, quando ele diz em determinado momento é necessário que ele cresça e que eu diminua, está lá no evangelho de João, aí de João, evangelista, obviamente, capítulo 3, versículo 3, versículo 30, citando o nosso companheiro João Batista, dizendo de maneira muito clara, é importante que a gente entenda que a obra é maior do que nós, nós não somos maiores do que a obra, isso é fundamental ser entendido quando nós estamos trabalhando na caridade, e aí Emmanuel diz, é por isso que em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso, em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas, lembrei da mulher, da viúva, do óvulo da viúva que vai lá no gasofilácio e ela deposita duas moedinhas e às vezes a pessoa que está depositando duas moedinhas está fazendo mais do que outra que está depositando cem moedinhas, porque aqueles companheiros fariseus eles faziam isso, eles pegavam um real e trocavam em vinte moedas de cinco centavos, claro que a moeda deles não era real, estou dando aqui o exemplo para o nosso dia a dia, e ficavam parados na frente do gasofilácio pegando e jogando moedinha por moedinha, fazendo blem, 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 fazendo aquele estardalhaço para que os outros que estavam perto olhassem e dissessem assim, uau, que legal, olha como que o fulano de tal faz muitas doações, e a nossa companheira viúva foi lá e depositou só duas moedinhas e Jesus percebendo aquela situação aproveita a situação para dar um ensinamento para a humanidade toda, dizendo, ei, presta atenção naquilo que está acontecendo ali naquele momento, porque ela está dando o que lhe falta, enquanto eles estão dando o que está sobrando de montão, então é totalmente diferente das duas maneiras. E aí, ele, Emmanuel, pega e diz assim, tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Que beleza, que aula de doutrina espírita, porque ele diz assim, Espírito com letra minúscula. Então, quando ele usa a palavra Espírito com letra minúscula, Emmanuel está se referindo ao Espírito da questão 23 do Livro dos Espíritos. Nós temos utilizado, inclusive, traduções, traduções, os originais em francês do Livro dos Espíritos e a gente percebe no Livro dos Espíritos que a grafia da questão 23 é com letra minúscula e a grafia da questão 76 é com letra maiúscula. São detalhes mínimos porque o Espírito da questão 23 é o princípio inteligente do universo, é aquela característica de inteligência que habita dentro de cada um de nós. Ou seja, ele está dizendo aqui naquele momento em que nós devemos, esse silêncio é um silêncio interior. Esse silêncio é um silêncio interior. É o silêncio que a gente fala para não aparecer, não aparece interiormente, não aparece. Faz e faz, só isso. Faz o que tem que fazer. Por quê? Porque quando a gente faz, muitas das vezes quando a gente faz alguma coisa, a gente acaba expondo, a gente acaba se expondo. Já conversei isso com a Áurea em determinado momento, que às vezes a gente está trabalhando na caridade, não é, Áurea? a gente está se lançando no trabalho, está se lançando no trabalho e aí você se lança, Silvio, eu tenho que ter certeza que já aconteceu isso também contigo, Silvio, Reinaldo, nem se fala, né? A gente está trabalhando e aí vem lá a vida e bate pesado. Às vezes, a gente recebe agressões e a gente recebe agressões e a gente tem que entender que, conforme Paulo de Tarso ensina para a gente, todos nós somos os servidores do Cristo. Então, como os servidores do Cristo, principalmente aqueles lá do cristianismo iniciante, do início do cristianismo, passaram por imensas dificuldades e nós também passamos pelas nossas dificuldades, pelas nossas provas. Não é fácil a gente seguir no caminho do bem, não é fácil a gente trabalhar no caminho do bem. A gente, às vezes, trabalha no caminho do bem e recebe uma pancada aqui, uma pancada ali e isso não deve ser motivo para a gente parar de trabalhar, a gente deve continuar trabalhando, servir silenciosamente. E aí, já indo em direção ao final do nosso trabalho, ele, Emmanuel, diz assim, vai e serve, não te deem cuidado as fantasias que confundem os olhos da carne e nem te consagres aos ruídos da boca. Mais uma vez, a referência ao Apacenta Minhas Ovelhas, a referência a gente lembrar que a gente precisa oferecer o alimento espiritual, o alimento do carinho, da fraternidade, se aproximar o máximo possível daqueles que nós estamos trabalhando e ajudando. e como o último slide, a gente apresenta novamente Emmanuel dizendo faz o bem em silêncio. E aí, ele pega, diz de maneira apoteótica, foge as referências pessoais e aprendamos a cumprir decoração à vontade de Deus. E aí, nesse momento, eu lembrei da questão 860 do livro dos Espíritos, essa questão maravilhosa, que no meio da resposta dela diz para a gente assim, fazer o bem que lhe cumpre é o único objetivo da vida. Ou seja, todas as coisas que nós fazemos, todas as coisas que nós fazemos, nós devemos encapsular essas coisas com a mensagem do carinho, da fraternidade, do amor, com o carinho da mensagem do bem. vou montar um sanduíche, monta o sanduíche com o maior amor que você puder. Eu vou trabalhar em qualquer coisa que eu vá trabalhar. Vou fazer um almoço no Centro Espírita, vou lavar uma panela como o Silvio tantas vezes lavou, vou cuidar das contas como o Reinaldo tantas vezes cuidou, vou fazer o almoço como a Áurea tantas vezes fez, e cada um de nós fazendo as nossas tarefas no dia a dia, não importa. todas as tarefas encapsuladas pelo amor, encapsuladas pelo bem. É isso que eu queria trazer para vocês, que a paz do nosso querido Mestre Jesus se faça para todos nós. Graças a Deus. Eduardo, só podemos agradecer de coração suas palavras, seu estudo, tudo que você trouxe para a gente aqui nessa noite, muito importante e muito significativo. muito obrigado, espero que você esteja aqui com a gente muito, muito, muito tempo, ok? E vamos então para o nosso encerramento, vamos pedir a nossa querida Áurea para fazer a nossa prece encerrando os trabalhos da noite de hoje, depois a gente dá aqui os nossos recadinhos. lembrando aqui antes da prece que tem uma música que diz ó Senhor eis-nos a que queremos ser seus servos fiéis enche-nos as mãos de dádivas benditas para que repartamos em teu nome além do bem a luz da perfeição do alimento e do amor. Então Jesus só gratidão nessa hora. Gratidão por termos a possibilidade de estarmos nesta reunião que a nossa casa de Jorge Nehemiah nos oferece virtualmente cada um em seu lar distribuindo Senhor um pontinho de luz de cada um de nós para que vibremos no nosso universo na nossa cidade com todos aqueles que precisam da tua paz que precisam do teu amor e da tua luz que a gente possa Senhor através dessas dádivas benditas levar a todos os lugares que precisam desse alimento desse amor que sejamos Senhor sempre instrumento do seu amor da sua paz e da sua luz tão bom Senhor podermos ouvir na noite de hoje esta explanação do nosso amigo Eduardo obrigado querido amigo por dividir conosco esses ensinamentos para que fique em nossos corações e a nossa vontade se faça para que sejamos Senhor aqueles trabalhadores da tua seara e que possamos trabalhar sempre no bem obrigada Jesus querido obrigado nosso Deus nosso Pai de amor e infinita bondade Jesus despeça-nos em teu nome para que essa noite possa ficar gravada em nossos corações em nossas mentes que tornemos tudo isso em ação benéfica no bem muito obrigada despeça-nos em teu nome que assim seja graças a Deus nós vamos então meus amigos caminhando aqui para o nosso encerramento vamos passar aqui apenas a nossa programação para a próxima semana lembrando que amanhã teremos a reabertura do Centro Espírita Jorge Nehmeyer para as reuniões públicas amanhã às 15 horas na rua Barão de Cotegipe número 599 em Igreja Isabel o nosso companheiro Eduardo vai estar lá também falando desse mesmo tema servir silenciosamente certas coisas né Edu é melhor a gente não fazer silêncio delas né certas coisas a gente tem que falar então que você fale e fale seja de muito proveito para todos nós nós agradecemos então nosso companheiro Eduardo pela sua participação nós temos alguns comentários aqui também no YouTube né Cacau Marcos de Carvalho agradecendo mandando aqui um recado de muita gratidão e nós também queremos agradecer ao Edu pelas suas palavras pela sua mensagem e acho que estamos encerrando por aqui deixando nosso boa noite a todos que estão ouvindo conosco aqui participando dessa reunião e os amigos do YouTube também recebendo aqui que recebam o nosso abraço por dividirem conosco essa jornada na noite de hoje então nós encerramos por aqui podemos abrir aqui os microfones tá para a gente e e